Gabriela, seja bem-vinda e boa palestra. Olá, obrigada, obrigada, Fernando, obrigada pela apresentação aí. Muito bem, muito bem, boa tarde, pessoal, espero que estejam todos bem. Então, o Fernando já me apresentou, né, eu vou falar um pouquinho sobre métodos ágeis para RH, espero trazer alguns insights aí interessantes para vocês nesse tempinho de troca que a gente vai ter aqui. Fernando já trouxe aqui meu currículo, né, minha apresentação. Então, durante esses anos de experiência, eu posso dizer que eu acumulei aí alguns aprendizados em relação a, principalmente, implementação de novas metodologias para áreas de trabalho, equipes ou até projetos, né. E muito do que eu vou trazer aqui não é só sobre agilidade, mas também é sobre esse conhecimento sobre quando a gente quer criar uma mudança, quando a gente quer gerar uma mudança, né, quando a gente quer implementar algo novo. E aí, para começar, gente, eu quero fazer uma enquete com vocês, né, vocês podem responder aí pelo chat, se vocês já ouviram falar o quanto é familiar esses termos para vocês, métodos ágeis, transformação ágil, agilidade, Scrum, Kanban, o quanto isso é familiar se as empresas que vocês estão hoje estão implementando alguma metodologia ágil, se vocês têm alguma equipe ou o próprio RH que já utiliza isso. É bem interessante aí já coletar esse feedback de vocês, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa tal de agilidade e qual a importância do RH nisso, né, porque não é sobre o RH implementar também o método ágil, mas sobre o papel do RH nessa transformação ágil das empresas e dos negócios, né. Eu estou vendo aqui algumas respostas, algumas são familiares, outras pouco familiares. Legal, vamos lá, vamos tentar gerar uma familiaridade aí para quem ainda não conhece isso. Por que que esse termo transformação ágil surgiu? Por que que as organizações precisam disso, né? Se a gente parar para analisar, a gente saiu lá do século XIX, com o modelo da era industrial, para o século XX, o modelo da era do conhecimento. E o que a gente tem dentro desses panoramas é uma distância muito grande de modelos de gestão, né. O modelo da era industrial, das teorias de Taylor e Fayol, eles falavam muito sobre o papel de comando e controle das lideranças, eles focavam muito na orquestração de processos, na documentação de processos, na padronização disso, focavam muito no resultado de eficiência, né, maior produtividade. E na era do conhecimento, a gente veio ao longo desse tempo, né, dessa jornada, migrando um pouco o papel do colaborador, o papel da pessoa, né, do trabalhador nesse contexto. As empresas foram mudando, a tecnologia evoluiu, muitas coisas evoluíram nesse contexto. Hoje a gente já fala de nativos digitais, né. Eu sou uma pessoa que viveu um pouco da indústria, então eu tive uma experiência dentro da indústria, eu vivi muito dessa, desse modelo de trabalho industrial mecanizado, né. E quando eu migrei para a área de serviços, incrivelmente o que eu vi foi as mesmas práticas, os mesmos padrões de gestão e liderança sendo adotados em um contexto que tinha suas diferenças, tinha uma diferença entre o produto e o cliente, e também numa era diferente, né. Então, as organizações estão buscando essas transformações justamente porque hoje o mundo mudou, e a gente fala muito do mundo VUCA, né. Esse termo, não sei se é familiar também para vocês, mas a gente fala muito sobre essas, sobre a incerteza que existe hoje, sobre a volatilidade, sobre a complexidade e ambiguidade, né, do mundo VUCA, né. O mundo está instável, está imprevisível, a gente já vive num tempo muito complexo, a gente não faz ideia do que vai vir pela frente, qual que é a próxima novidade, qual que é a próxima tendência, que habilidades e competências a gente vai precisar exercer para viver nesse mundo, né. Tem uma analogia que é, a gente está numa esteira, essa esteira está lá numa velocidade absurda, então esse é o mundo, ele está numa velocidade absurda, e a gente que está em cima da esteira ali, muitas vezes não consegue acompanhar, não consegue acompanhar toda a informação, todo o conhecimento que está girando em torno do mundo atualmente. E a única certeza que a gente tem, então, é que tudo muda constantemente, que nós teremos que nos adaptar. E é aí, gente, que entra agilidade, né. Agilidade, onde entra agilidade nesse contexto? As abordagens ágeis, elas foram projetadas para ambientes complexos, incertos, que mudam rapidamente. Mas quem não entende muito de agilidade, quem está um pouco descontextualizado, né, eu vou trazer um recorte aqui muito pequeno para contar para vocês um pouquinho dessa história, né. O termo agilidade, ele não é um termo recente, tá. Já se falava disso lá em 1960. Mas, em 2001, essas pessoas, né, que assinaram o manifesto ágil, a gente chama de signatários do manifesto ágil, se reuniram em 2001. 17 pessoas se reuniram, eles foram para um hotel, né, eles foram para esquiar, foram para relaxar, e também para tentar encontrar pontos em comum. E foi a partir desse encontro que se deu origem à Agile Alliance, que é a Aliança Ágil, né. E aí, o termo agilidade passou a ser difundido muito dentro do universo da tecnologia. Por quê? Porque essas pessoas eram pessoas profissionais da área de tecnologia. E eles estavam ali reunidos para tentar resolver um problema. O problema era maneiras melhores de desenvolver software. Por quê? Porque era muito comum, a gente está falando de 2001, tá, gente? Era muito comum, ao final do processo de desenvolvimento de um software, o cliente receber aquele produto e aquele produto não ser mais útil para ele. Então, ali estavam as pessoas reunidas para tentar resolver esse problema. como resolver isso, né. E aí, sim, se deu origem ao Manifesto Ágil, ao Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, né. Ele é composto de quatro valores e doze princípios. Aqui eu deixei o link também para quem tiver curiosidade de acessar. Mas esse evento foi importante porque ele serviu como um marco, né. Essas pessoas estavam ali buscando justamente formas melhores de desenvolver um produto que atendesse melhor as necessidades do cliente e que a gente conseguia se desenvolver considerando a adaptação, considerando esse contexto de mudança que é recorrente no nosso dia a dia. E aí, para tentar também trazer um pouquinho mais de conceito e tentar expandir um pouco do conhecimento de vocês sobre agilidade, Existem inúmeros métodos, inúmeros frameworks, Kanban, existe o Scrum, existe o XP, existem outras filosofias, metodologias, ferramentas que compõem essa estrutura, esse arcabouço, esse guarda-chuva de métodos ágeis que a gente pode adotar. Mas todos eles, todos eles têm basicamente três coisas em comum. Ciclos curtos, foco na entrega de valor e melhoria contínua. Então, ali na construção do manifesto ágil estavam presentes já alguns dos criadores de alguns dos frameworks que hoje são considerados frameworks ágeis, né. Estavam ali criadores do XP, criadores do Scrum, presentes justamente. E o que a gente pode concluir dessa estrutura, né, em resumo, é que esses três elementos, eles estão conduzindo, né, a nossa mentalidade ágil. E aí, quando a gente trabalha nesse formato, né, a gente consegue evitar desperdícios, porque à medida que eu trabalho em ciclos curtos, com direcionamento na entrega de valor, eu evito trabalhar numa coisa que talvez nem precisasse ser feita. E às vezes a gente planeja uma coisa que nunca vai ser feita. A gente perde tempo planejando algo que nunca vai fazer. A gente também se dá a possibilidade de corrigir rapidamente a nossa rota. Vamos pensar que hoje a gente está desenvolvendo um produto para um cliente, para uma necessidade, que pode mudar de uma hora para outra. Se a gente acompanhar o cenário da pandemia, né, do COVID, haviam empresas antes e depois do COVID. As empresas tiveram que se adaptar. Então, quando a gente trabalha em ciclos curtos de planejamento e direcionamento das nossas entregas, a gente permite uma correção rápida de rota. A gente evita desperdícios e a gente acaba gerando maior produtividade. E, por consequência, maior satisfação do cliente. Isso faz com que o nosso cliente veja que a gente está gerando valor. A gente também melhora o tempo de entrega de uma solução para o mercado, né? Quantas vezes a gente fica com aqueles projetos que duram anos, um ano, dois anos, e eles não são entregues ao mercado. E muitas vezes vem aquela startup lá, cria uma solução e seis meses está no mercado e bomba, né? Por quê? Por que isso acontece? Muito pela mentalidade ágil, pela aplicação desses princípios e, principalmente, por assumir essa possibilidade de adaptação, né? Isso acaba, por consequência, motivando também mais a equipe, né? Então, se a gente tivesse que resumir os principais elementos em comum de todas as metodologias ágeis, a gente poderia dizer que são esses os três pilares. Trabalhar em ciclos curtos, focados sempre na entrega de valor e, ao final desses ciclos, procurar por melhoria contínua. É um detalhe importante também, muitas vezes a gente não faz, a gente não dá tempo para melhorar, né? Então, a gente está tão ocupado com a rotina que a gente não pensa nesse ciclo de melhoria. E a gente torna os nossos ciclos de melhoria muito longos. Então, ciclos de seis meses, ciclos de um ano, feedback para o funcionário em seis meses, feedback para o funcionário em um ano. Gente, é muito tempo. Se a gente não corrigir aquilo que precisa ser corrigido em ciclos curtos, eu vou ficar seis meses ali esperando receber um feedback para dizer que algo que eu fiz há três meses atrás poderia ter sido diferente. Então, esses três princípios reúnem aí um resumo do que é a mentalidade ágil. E aí, agilidade é mais sobre adaptação do que rapidez. Por que eu trago isso? Porque é muito comum a gente entrar nas empresas, nas organizações e ouvir executivos, ouvir as pessoas, coordenação, os funcionários pensando que eu quero ter agilidade porque eu quero ser mais rápido. Eu quero entregar maior velocidade lá para o meu cliente. E, na verdade, a gente tenta sempre quebrar esse paradigma. A consequência da agilidade é a entrega mais rápida porque a gente acaba gerando valor em ciclos curtos para o nosso cliente. Mas a agilidade é muito mais sobre a capacidade que a gente tem de se adaptar. Então, é mais do que ficar rígido e seguir um plano, é perceber as necessidades daquele contexto, compreender que aquele contexto tem uma dinâmica diferente e abrir possibilidade de adaptação. E esse é um dos motivos que as startups serem muito mais rápidas que as grandes empresas tradicionais. E aqui é interessante falar, não é porque as startups usam Scrum, não é porque as startups trabalham com projetos ágeis, é porque elas observam o contexto, a necessidade do cliente, trabalham em ciclos curtos, fazem experimentação, aprendizado, e, em cima disso, produzem entregas de maior valor para os seus clientes. Quando a gente compara até os modelos, eu vou falar mais adiante sobre isso, uma empresa tradicional que vem de um modelo de gestão da era industrial, fazer essa transição para uma era do conhecimento é bem complicado, é bem complexo. É bem complexo. E aí, o que geralmente acaba acontecendo? quando a gente descobre então que agilidade vai resolver o nosso problema, né? A gente vai lá e começa a trazer práticas, a trazer elementos que possam tornar os nossos times ágeis. Então, a gente começa a fazer reunião diária, a gente começa a fazer retrospectiva no final de cada sprint de trabalho, mas a gente ainda não sabe muito bem o que é uma sprint de trabalho, mas a gente está chamando de sprint de trabalho. A gente reúne as pessoas e chama de squad. E o que acaba acontecendo? Às vezes, a gente adota práticas de referência de empresas, de cases que tem no mercado, e a gente cai na cilada de replicar modelos sem absorver a mentalidade. a gente vai lá, aplica a prática sem entender os princípios, os valores e a mentalidade ágil, né? A gente está só olhando para a prática e, às vezes, na expectativa de fazer aquilo ser o... aquilo ser agilidade. Então, posso chegar numa empresa e perguntar assim, então, vocês trabalham com agilidade? Vocês trabalham com métodos ágeis? Sim, a gente tem reunião diária, a gente faz retrospectiva, a gente tem um squad aqui agora. E aí, quando você começa a entender realmente como funciona ali, você percebe que as empresas, elas... elas usaram os termos, mas elas não absorveram o conceito. Então, o que acontece, né, gente? Falar que a gente tem uma reunião diária, falar que a gente usa scrum, é muito fácil. A questão é entender por que a gente está usando aquilo, se aquilo faz diferença para o nosso contexto de trabalho ou não, ou a gente está adotando aquilo porque está na moda, está legal, ou então a gente quer ser uma empresa ágil, né? E aí, a gente começa a fazer ágil. Mas a gente tem que sair desse fazer e vir para o ser ágil. Porque o fazer ágil, gente, ele não é uma coisa local, especificamente de um time, de uma equipe, ou só da área de tecnologia. Muitas vezes, a gente vê as áreas de tecnologia liderando esse processos, né, de transformação digital, liderando os processos de implementação de métodos ágeis. O que acaba acontecendo é que o resto da companhia não utiliza desse mesmo pensamento, continua validando o seu modelo de trabalho com práticas da era industrial. Então, a gente é muito atrelado ainda a planos. E os planos são longos, são planos de cinco anos. mas, infelizmente, isso vai ser, o efeito disso, né, o benefício disso vai ser muito pouco. Vai ser quase não percebido. E aí, o que acaba acontecendo é a gente associar esses efeitos ao fracasso da aplicação de agilidade. E aí, a gente diz assim, não, a gente tentou aplicar aqui, mas não deu certo. Por isso. porque muitas vezes a mudança é muito local e ela não é sistêmica dentro da organização. Ou porque a gente adota a prática sem entender o fundamento dela. Então, por que existe uma reunião diária? Uma reunião diária existe para melhorar a comunicação da equipe. A reunião diária existe para gerar transparência, inspeção e adaptação do trabalho. Mas se a gente chega lá e continua fazendo gerenciamento sobre as pessoas e não sobre o processo, a reunião diária não está entregando valor. Ela está sendo um status report. Ela está sendo um status report chato ainda, porque é diário. Então, a gente tem muito um olhar para as práticas, mas as práticas não são o fim. Elas são, na verdade, um meio. E o meio da gente absorver esse mindset e levar isso para todas as outras áreas de negócio da empresa. Não só numa camada de operação, mas lá na camada estratégica. Como que a agilidade pode ajudar o planejamento estratégico ser um planejamento mais adaptável? Então, eu trago esse slide aqui geralmente para fazer essa quebra. A gente vê muito isso nas empresas. Começamos a estruturamos aqui uma área e temos 20 squads. Mas o que as pessoas fizeram? Simplesmente mudaram o nome dos times para squads de trabalho. Esse termo, inclusive, gente, ele veio lá do modelo Spotify. O modelo Spotify ele se disseminou muito rápido nos últimos anos como um modelo de gestão ágil, porém, nem o próprio Spotify mais utiliza esse modelo. Então, é tomar cuidado para a gente não sair justamente pegando as melhores práticas do mercado e tentando instalar na empresa, porque isso não vai funcionar. Cada empresa é a única, cada empresa tem o seu contexto, cada empresa tem a sua cultura e dificilmente se eu fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, vai dar certo, não vai dar mesmo. E aí, o que a gente trabalha quando a gente quer um modelo de transformação? Já que a gente não deve sair dando Ctrl-C, Ctrl-V, o que é importante a gente mapear? Primeiramente, entender qual é o nosso estado atual e qual é o estado futuro desejado. O que a gente está querendo com essa transformação? O que a empresa precisa? É um reposicionamento de negócio porque a gente está vendo uma ascensão dos nossos concorrentes, o nosso produto não tem uma expectativa de vida futura longa, o nosso ciclo de vida do produto está no fim, como que a gente vai se reinventar como empresa? Ou então, a gente precisa entregar com mais eficiência, com mais eficácia os processos que a gente tem dentro da organização? O nosso cliente está trocando a gente por outro fornecedor, como que a gente, quais são as dores, quais são os nossos problemas para desenhar esse estado futuro desejado, onde a gente quer chegar. E aí, é muito interessante falar aqui que a adoção de práticas, métodos, frameworks, é meio, por isso que nunca é o fim, é uma jornada, elas são meio para a gente conseguir chegar nesse estado futuro desejado. E é interessante falar que nada é bala de prata, gente, então a solução é todo mundo agora adotar o Scrum e a gente vai ser mais ágil, a gente vai fazer o dobro na metade do tempo, esse inclusive é o livro do Jeff Satterlund, que é o criador do Scrum, é um livro inclusive que vende muito por causa do título bem apelativo. Mas significa que vai dar certo? Não sei, vai dependendo do contexto. E aí, o importante aqui é experimente, avalie e aprenda. Experimente, avalie e aprenda. se a gente não fizer esse ciclo de análise, a gente vai estar fadado a experimentar e não dar continuidade, ou não coletar os aprendizados daquilo. Toda vez que a gente coleta um aprendizado, a gente sai dessa jornada de forma diferente. Então, esse modelo aqui é um modelo bem interessante para a gente criar um pensamento, direcionamento para essa transformação. E aí, entra o papel do RH, que eu gosto muito de falar, porque toda mudança passa por pessoas. E aqui entram nos principais erros de algumas organizações que buscam fazer essa transformação ágil. Muitas vezes, a necessidade, ela surge lá da área de tecnologia, geralmente da área de tecnologia. Por quê? Tecnologia está mais ligada à agilidade, até porque o manifesto ágil foi criado para a área de tecnologia. Hoje, ele já é amplamente utilizado por várias áreas de negócio, inclusive na estratégia de negócio. Mas, muitas vezes, as mudanças, essas transformações, as organizações, elas procuram começar com transformações digitais. Elas querem sair do mundo manual para o mundo digital. Elas querem automatizar coisas, elas querem criar produtos digitais. Muitas vezes, então, esse é o motivo pelo qual a área de tecnologia acaba liderando essas mudanças. e o que acontece? Eles acabam encontrando várias barreiras, porque quem cuida de pessoas não está inserido, não está envolvido ou não está nem competente o suficiente para fazer esse papel de agente de mudança. O RH, ele precisa entender para poder aplicar e apoiar esse processo de mudança. Essas iniciativas locais, como eu falei, elas até podem gerar algum resultado satisfatório, mas elas não vão mudar o sistema de trabalho. O sistema de trabalho pode ser ainda aquele sistema mecanicista lá da era industrial. E aqui, a gente está falando de mudanças mais complexas, mudanças dentro da nossa estrutura, da nossa cultura. E aí, ao adotar conceitos, práticas ágeis, uma das mudanças é justamente no sistema organizacional de trabalho. Por isso que o RH precisa entender essa mudança, precisa entender de agilidade, precisa apoiar nessa transformação. e talvez, aqui vem o que eu mais acredito que faça a diferença. Você só consegue ser um bom agente de mudança quando você já passou por uma mudança também. Então, seja você, RH, a primeira área a estudar e tentar aplicar nos seus processos. Pegue os seus processos que são gargalos, pegue os seus processos que têm maiores reclamações, veja como fazer uma jornada do colaborador para agregar valor, para ser mais efetivo para ele. e faça experimentos utilizando métodos, utilizando ferramentas, utilizando técnicas, mas aprenda com isso e saiba que não existe um padrão. Pode ser que a gente adote um modelo dentro de uma organização e noutra organização isso não funcione, né? Então, as organizações ágeis, quando eu falo de mudanças principalmente dentro dos sistemas organizacionais, o que eu estou querendo falar? As organizações ágeis, elas têm uma estrutura diferente daquele sistema organizacional hierárquico, né? Onde eu tenho a liderança, eu tenho os supervisores, outra camada hierárquica, às vezes até mais camadas hierárquicas até chegar às pessoas. E geralmente as pessoas, elas estão organizadas por departamentos, né? Então, eu tenho as pessoas que trabalham com marketing, todas juntas, debaixo da mesma coordenação. Eu tenho as pessoas que trabalham com vendas, todas juntas, debaixo da mesma organização, da mesma liderança. Aí eu tenho lá as pessoas que trabalham com financeiro, com jurídico, com RH e etc. E assim vai indo, cada um formando um silo. E aí, o conceito de organização ágil passa por uma revisão desse sistema organizacional. Porque a gente fala de equipes multidisciplinares voltadas à entrega de valor. E aí eu pergunto, como é que a gente pode padronizar uma coisa que é muito, muito diferente. A entrega de valor de cada organização é única. Então, exemplo, muitas organizações estão remodelando o seu design organizacional para times multidisciplinares, agrupados, então, por disciplinas, focados numa cadeia de valor de um produto. Então, eu tenho aqui um time que trabalha com um determinado produto. dentro desse time, eu encontro todas as competências necessárias para construir e entregar o valor daquele produto. Então, não é fácil adotar a mentalidade ágil, adotar métodos ágeis, porque eles influenciam dentro do sistema organizacional, gente. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitas transformações ou fracassam ou não geram resultados suficientemente bons, são resultados muito específicos, muito locais, e aí não se vê a mudança realmente agregando valor em todo o sistema. Muitas vezes, ao fazer as transformações, as pessoas não tomam cuidado com as consequências dessa transformação. Como que eu vou trabalhar com a liderança, que está passando por essa reformulação, esse modelo novo de trabalho? Onde está o líder aqui nesse sistema organizacional ágil? Ele está dentro do time, porque é uma liderança que tem um outro papel, ela não está no papel de controlar, ela não está no papel de comandar, ela está no papel de servir. E aí, entra novamente a importância do RH para dar o suporte para todo esse aporte, suporte, treinamento, qualificação, apoio para essas lideranças fazerem essa transição. Por quê? Porque as nossas lideranças foram ensinadas a trabalhar no modelo da era industrial. E é isso, o que acaba gerando esses impactos, e muitas vezes negativos nos processos de transformação, é a falta de olhar para as pessoas, a cultura, e entender que isso não é só a aplicação de um método. a gente vai começar a adotar o quadro Kamban. Legal, mas a gente vai ver que ao longo do tempo isso vai afetar a nossa cultura de trabalho. E aí, afetando a nossa cultura de trabalho, a gente está afetando a cultura de um sistema de trabalho. Então, é bacana refletir sobre onde o RH entra nessa transformação. Ele entra em tudo, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo. E aí, é um ponto importante, as mudanças, elas nunca vão ser fáceis, elas nunca são simples, elas sempre são complexas. E a única coisa que eu posso garantir para vocês é que não adianta fazer nenhum plano de mudança, a maior certeza que a gente tem é que esse plano vai mudar. E nenhuma mudança é rápida e indolor. Então, quando a gente começa a acompanhar algumas organizações que estão trabalhando nesse processo, a empresa está em um contexto específico, ela é formada por pessoas, as pessoas que trabalham nessa empresa tornam essa empresa única e não existe uma fórmula pronta, não existe padrões de transformação. Quando a gente fala em transformação, a gente tem que tomar cuidado para não querer adotar um método, um modelo e estar se preocupando em ter mais práticas do que entender o valor que essas práticas entregam, e nenhuma mudança vai ser rápida e indolor, porque para mudar, a gente mexe num parâmetro muito sensível da organização, que é a cultura. E para mudar uma cultura é fundamental compreender o sistema organizacional, para entender onde que a gente está mexendo. E quando eu falo sobre sistema, gente, do que eu estou falando? Organizações são sistemas complexos, tem um livro aqui da Donela, eu deixei aqui o QR Code também como referência, esse livro é muito, muito bacana, ele fala sobre sistemas, como são os sistemas, desde coisas da natureza, sistema biológico, e dá para trazer várias analogias de como a gente enxerga essas teorias dentro das próprias empresas. Então, dentro de um sistema sempre existe um fluxo, um fluxo de entrada e um fluxo de saída, e uma série de consequências dentro desse sistema por aquilo que entra e aquilo que sai. E aí, aqui é importante, quando a gente fala de mudança cultural, é observar esse complexo sistema organizacional, entender que, ao incorporar novos métodos, a gente vai estar fazendo um esforço de mudança. E a gente precisa entender, se a gente está mudando nos locais certos, na intensidade certa, e se há mudança, ela precisa correr no fluxo correto. Então, é bem bacana essa leitura, porque ela nos ajuda muito a entender essa composição de sistemas culturais. por quê? Porque eu reforço que muitas vezes a gente acredita que o dono da empresa, o CEO da empresa, ou o top 1 da empresa, querendo mudar, tudo muda. E a gente sabe que isso na prática não acontece. Muitas vezes, até pode existir a necessidade de mudança provocada pelo mercado, provocada pela concorrência, provocada até pelas mudanças de mundo. E só o top 1, só o dono da empresa, só o CEO querer, não necessariamente é resposta de sucesso. Porque a gente vai precisar influenciar as pessoas que estão ali naquela camada de liderança intermediária. E justamente é uma das camadas mais impactadas com essa mudança de perspectiva de modelo de gestão, quando a gente fala de organizações ágeis. A gente passa a sair do modelo de gestão de pessoas, entendendo pessoas como recursos, e vai para um modelo onde a gente passa a gerir processos, a orquestrar processos, a ver pessoas como profissionais criativos, profissionais criativos que não necessariamente vão conseguir entrar no horário de trabalho às 8 da manhã, sair às 18, e serem produtivos 100% dos dias, todos os dias, porque isso não existe. Então, é importante entender, analisar, sobre sistemas, onde a gente está mexendo dentro da nossa organização, uma vez que o sucesso das mudanças, das transformações, passam muito por cultura. E aí, para fechar aqui, eu recentemente assisti um TED do Murilo Gão, eu não sei se vocês têm referência, se alguém conhece, mas eu achei muito bacana, e ele traz uma frase, quando a gente sabe, o quanto a gente sabe hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo, porque saber é uma condição estática, e o mundo é muito louco, essa foi a frase literal dele, o mundo é muito volátil, o mundo é muito complexo, o mundo é muito ambíguo, a gente tem incerteza, e aí, o quanto a gente sabe hoje sobre as coisas? Dificilmente, a gente vai conseguir acompanhar a velocidade das mudanças, então, cada vez mais, a gente vai ter que se apoiar no conhecimento coletivo dos times, cada vez mais, a gente vai ter que construir equipes que tenham capacidade de gerar aprendizado dentro dessas próprias equipes, e a grande guerra das organizações, talvez para os próximos períodos, seja justamente por talentos, por encontrar onde estão esses talentos, onde estão esses profissionais que conseguem trocar aprendizado e evoluir e aprender de forma coletiva. Gente, era isso, meu muito obrigada, aqui está o meu QR Code para o meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo, fique à vontade, eu gosto muito de trocar ideias, falar com pessoas de diferentes áreas, isso me ajuda muito a me dar uma visão maior sobre as organizações, questões, gosto de entender os casos, não vou dar receita de bolo, com certeza não, mas eu gosto muito de entender os contextos, os problemas, isso me chama bastante atenção. Fico à disposição, muito obrigada, Fernando, pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você, gente. Muitas ferramentas que podemos implementar no nosso dia a dia para qualificar o nosso processo. Gabriela, muito obrigado pela troca, foi enriquecedor, Adorei, obrigada. Obrigada.